Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, família! Bom dia, meu amor! Bom dia! Nossa, que cinturinha é essa? Que bom te ver! Trouxe coisa boa pra nós! Bom dia! Bom dia! Acordei, hein? Acordei, hein? Amiga, você tá com a cara ótima! Nós não via a hora de você chegar pra você contar tudo! Então, babado! Tinha rango lá? Na verdade, é o seguinte... O que rolou? Eles não tinham opção de dividir igual pra todos! Alguém ia ter que ficar sem! Eles tinham que ficar com três alimentos e alguém sem nada! Podia ir pra lá! Aí o que ela imaginou? Eles têm a galinha? Claro! A galinha aceitou! E aí ela disse, ah, se vocês têm a galinha, vocês não iam ficar com fome! Então, aí a gente decidiu deixar você sem nada! Sim! Daí eu disse pra ela, contestei, tá, mas o azul também tem galinha! E a gente tem quatro, né? E a gente tá em quatro! Tá em quatro! É! Aí ela disse, ah, mas tu vê, porque tu não quis que eu matasse ontem! Eu acho que ela realmente, ela ficou... Ficou, puta! Ela ficou sentida porque eu não quis matar galinha naquele dia! Então daí eu trouxe os peixinhos aqui, eles mandaram os peixinhos pra nós comer! Eles também ficaram sentidos, tipo assim, é treta, entendeu? Ninguém ficou confortável! E eu acho que ela não engoliu de não ter conseguido matar a galinha no dia que ela veio aqui! E o Tom tinha certeza absoluta que a Tati ia voltar pra casa com uns pedacinhos de frango pra ele, né? Só que não rolou! Eu acho que a gente podia ir na caixa enquanto não tá tão quente! Tem uma água saborizada ali! Cara, vocês não comeram de novo, meu! Pega aí uma galinha com cajurra! É? Aquela que tá pendurada! Ai! Ai! Tô foda! Tudo esclarecido, a melhor opção sempre é se dar bem com a caixa! Vamos ver se rola hoje! Bom dia, Caixa da Treta! Bom dia, Caixa da Treta! Bom dia! Que adora causar uma intriga. O que será que temos pra nós hoje? Acordei, caixão. Qual o perrengue dessa casa de hoje? Uma excelência do dia. Ah, né? Ha, ha, ha. Mais do mesmo. Essa merda aí, cara. Chegou o momento de se desafiarem valendo a posse do abrigo verde. Caralho! O que é isso? Miaco!